Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje é o vídeo de recebidos que eu prometi no vídeo de ontem. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, tem muito a ver com o vídeo de hoje. Ontem eu liberei um vídeo de tour de uma loja nova lá na 25 de março, então é um local muito legal pra você fazer suas compras porque você pode encontrar produtos que às vezes você não encontra em outras lojas, inclusive essa loja de ontem é uma loja focada em atacado, é uma loja focada em lojistas, mas também vende em varejo e os preços tanto pra atacado quanto pra varejo são muito pequenos. Então compensa bastante você ir lá conferir a loja, tá bom? Eu vou colocar o link aqui embaixo no box de informações do vídeo de ontem, que é do tour e hoje eu vim fazer pra vocês o que? O que eu prometi ontem, o vídeo de recebidos dessa loja que é a loja Nino & Nunes, tá bom? A minha sacolinha tá aqui, ó gente, ela tá muito recheada, muito, 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 eu estou tipo, cara, muito feliz, de verdade Eu quero agradecer mais uma vez essa parceria com a loja Nino & Nunes lá da 25 Muito obrigada ao Marcos, que é o dono da loja Então meus amores, antes de conferir, né? Claro que eu tenho que pedir o que pra você? Clicar aqui no gostei, né gente? Porque eu vou falar o que? Preços pra vocês, vou colocar aqui na tela Vou mostrar os produtos pra vocês, então eu espero que você já tenha clicado no gostei mesmo sem ver nada, porque dica tem nesse vídeo, então já clica no gostei Se inscreve neste canal, porque estamos com vídeo todos os dias Então agora sim, meus amores, vamos conferir aqui os meus recebidos Eu só pra deixar claro pra vocês, eu recebi um voucher num valor X Então eu peguei tudo que tem aqui, eu escolhi, tá bom, gente? Como eu falei, a loja é focada no atacado, mas tem alguns produtos que dá pra comprar no varejo como esses que eu vou mostrar hoje pra vocês, certo? Então meus amores, vamos lá, porque, né, eu já falei demais, porque é sempre assim, meu Deus Vou começar mostrando pra vocês essas esponjinhas aqui que eu recebi Essas esponjinhas como vocês podem, versão da Macrylan E eu comprei essas esponjinhas aqui no intuito de espalhar produtos Ainda da Macrylan, eu recebi também, é uma esponja de silicone pra limpar o pincel Olha É muito legal porque ela tem essas partes assim, ó Que é realmente pra facilitar a limpeza do pincel, né? Pra gente passar aqui as cerdas do pincel pra manter tudo limpinho Ó, tem até uma foto aqui, ó, especificando Então eu comprei porque eu realmente não tenho nada aqui em casa pra limpar os meus pincéis Eu sempre faço na gambiarra Então eu tava realmente precisando E eu tenho quase certeza que eu vou amar Agora eu vou mostrar pra vocês esses dois pacotinhos de lenços demaquilantes da Ruby Rose Esses lenços, gente, da Ruby Rose, eles são muito famosos Mas eu até hoje, nesta minha vida, nunca usei Sim, gente Eu fico pensando assim que eu sou meio doida Porque eu amo coisa barata Eu vou na 25 direta e eu nunca comprei esses lenços Eu acho que é porque, gente Eu prefiro dar chance a lenços um pouquinho mais baratos, sabe? Eu tava usando muito uns da Fenza Que eles eram 3,50 Então eu ficava pensando Ah, o da Ruby Rose é 5 Então eu vou comprar os 3,50 Eu sou o quê? Eu sou aquele tipo de mulher que é pão duro Que fecha a mão Quer comprar um monte de coisa É gastona Mas que quer comprar um monte de coisa barata Sabe? Então, eu falei Já que eu tava lá Eu falei Eu acho que é a minha chance de conhecer realmente Eu sei que muita gente ama esses lenços E eu posso dizer pra vocês que eu tô curiosa, ansiosa pra testar Recebi também, ó Esses dois pacotinhos aqui de lenços demaquilantes da Bella Femme Eu já fiz resenha aqui pra vocês no canal Entrou também nesse Ju Todo Dia Eu amei esses lenços Então, por isso mesmo Eu peguei lá dois pacotinhos Porque eles realmente são maravilhosos Eles são muito molhadinhos E você consegue retirar super bem a maquiagem Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Esse produto aqui, ó Que é um demaquilante líquido Da Louis Anse Tá até o preço aqui, ó Pra vocês conferirem Que é esse produto aqui, gente Desde que a Louis Anse lançou esse produto Eu tenho curiosidade pra saber como que ele é Eu não sei porquê Olha só que legal Ele é um pump Tá vendo? E eu já vi algumas Eu já vi vídeo desse produto aqui no YouTube E eu sempre quis testar E por incrível que pareça, gente Muitas das vezes que eu fui na 25 Pra comprar esse produto Eu não encontrava Então hoje foi a minha chance E eu fiquei muito feliz Tô curiosa e ansiosa Pra testar também esse produto Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns pincéis que eu peguei lá Eu vou começar mostrando pra vocês Os pincéis de esfumar Porque são os meus pincéis favoritos E eu escolhi lá na loja Três pincéis de esfumar da linha Max Que é o A9, o A10 e o A11 Eu vou mostrar direitinho pra vocês Mais de perto Então eu vou começar por esse daqui Que é o A9 Que é esse pincel aqui, ó Ele é bem gordinho, gente Muito legal mesmo E eu acho bacana também Que ele vai clareando assim Pra pontinha, sabe? Eu acho que deixa o pincel Bem mais bonito Agora eu vou mostrar pra vocês Esse daqui que é o A10 Ele tem o mesmo estilo, ó Também bem gordinho Eu tô ansiosa pra usar esses pincéis, gente E agora por último É esse daqui que é o A11 Que ele é assim Ele é mais fininho aqui embaixo E na parte de cima Ele fica mais gordinho, tá vendo? Ó, peguei aqui os três Pra vocês verem Esse é o A9, A10 e A11 Ó, pra vocês notarem As diferenças Eu sempre quis Já fui na Fifi atrás desses pincéis Já fui na Souza pediu atrás desses pincéis Eu não sei o que acontece, gente Um dia que eu vou não tem E olha que legal Eu tá dizendo isso pra vocês nesse vídeo Porque lá na Nini Nunes Tem esses pincéis Então se você também tá querendo Eu acho, miga Que você devia ir lá Porque é mais provável de você achar Agora eu vou mostrar pra vocês Um pincel também da linha Max Que é um pincel de detalhe para olhos Ele é o A13 E ele é assim, ó Ele é um pouco Ele parece um pincel de esfumar Mas ele é bem curtinho, ó Tá vendo? Eu fiquei curiosa, na verdade Sobre esse pincel Agora eu vou mostrar pra vocês Outros dois pincéis Também da linha Max Mas esses dois pincéis, gente Eu peguei a dica no vídeo Da Gabrielle Mendes Que é minha amiga Do Divando Ela já fez o vídeo do tour Ela já fez o vídeo de recebidos E ela escolheu esses dois pincéis Que eu vou mostrar agora pra vocês E aí eu assisti o vídeo dela Gostei muito dos pincéis Fiquei curiosa Então quando eu fui lá Eu aproveitei pra pegar esses dois Também pra poder testar O primeiro que eu vou mostrar pra vocês É o pincel curvado Para delinear Esse daqui é o pincel A24 Eu achei esse pincel muito diferente, gente Muito, 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 muito Olha isso E agora por último de pincel Que eu também peguei a dica no vídeo da Gabi É o pincel cônico para esfumar e iluminar Olha o tamanho deste pincel, gente De esfumar Muito lindo, né? Esse daqui é o A28 E eu acho mesmo que ele deve deixar o iluminado bem bonito no rosto Assim Porque ele tem muitas cerdas Olha só E agora pra finalizar os recebidos Eu vou mostrar pra vocês paletas de sombras Eu vou começar mostrando pra vocês essa paleta aqui, ó Que é a paleta da Fenza Tá escrito Kit Faces Eu achei que as cores que vem aqui embaixo são cores muito legais Porque tem tons clarinhos, tem tons até roxinhos, pretos Então eu gostei As sombras, gente, elas não são opacas Pelo que eu tô vendo, elas têm uma leve cintilância Mas eu acho que é a real ideia da paleta Por quê? Porque aqui em cima tem quatro pós compactos Esse aqui até que eu acho um pouco rosado Vou tentar usar como blush Mas aqui tem um pozinho mais escuro Que eu vou tentar usar pra fazer contorno Aqui tem um pozinho claro E até mesmo, gente, os pós Eles têm um leve brilhinho, sabe? Eu não vou abrir, não vou mostrar certinho pra vocês Porque eu vou trazer um vídeo Testando essas maquiagens aqui que eu recebi Então já se inscreve no canal pra não perder Agora eu vou mostrar pra vocês uma paleta Que é linda, maravilhosa Que é a paleta Nudes Da Bela Femme Gente, eu já falei pra vocês em vários vídeos Que eu gosto muito da marca Bela Femme, né? Eu já uso essa marca há muito tempo Eu também vi no vídeo de recebidos da Gabi Essa paleta E eu acho que até atiçou mais a minha vontade Porque eu realmente Desde que lançou essa paleta Eu namoro ela Que ela só tem cores lindas, né, gente? São cores opacas E são cores muito usáveis Dá pra fazer vários looks legais com ela Porque tem vários tons aqui Tem tons mais alaranjados Tem alguns beiges Tem alguns marrons Tem preto Tem essa cor aqui, ó Que é super diferentona Que é um cinza, meio azulado Então eu achei muito linda essa paleta Ainda tá com plástico aqui de proteção do espelho, tá? Mas as cores são maravilhosas E eu estou curiosa, gente De verdade Porque eu fiz o swatch dela lá na loja E eu vi que elas são pigmentadas E a última paleta que eu vou mostrar pra vocês É a paleta da Luizance Da linha Mulheres Incríveis Essa paleta é muito linda, gente Também é de latinha Como vocês estão vendo E essas daqui são as cores da paleta Também tem várias cores Eu percebo que tem cores opacas Tem cores com leve cintilância E tem cores com bastante brilho Então tô muito ansiosa pra testar E, gente, eu achei que tinha acabado Mas não acabou, não Tem um batom aqui, ó Da Ricoste Que é esse daqui, ó Um marrom escuro Que é a cor cacau E esses foram os recebidos lá da 25 de março Da loja Nino & Nunes Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar o endereço da loja aqui embaixo No box de informações Clica aqui no gostei Se você esqueceu aí assistindo o vídeo Não esquece, tá? De clicar no gostei Porque isso me ajuda bastante O YouTube entende que o vídeo é legal E divulga pra outras pessoas Se inscreve aqui no canal Se você é nova por aqui Porque, né, gente? Vai vir um vídeo do quê? Testando essas maquiagens E me acompanha lá no Instagram Porque eu passo a maior parte do tempo no Instagram Então me acompanha por lá Pra gente ficar sempre juntinha, tá bom? Muito obrigada, gente Por ter assistido esse vídeo até aqui Desculpa se ele ficou grande Mas que bom, né? Que foram muitos recebidos E eu tô realmente muito feliz Muito obrigada, gente Um grande beijo no coro de vocês